O que você anda fazendo pra cuidar da sua pele? Eu diariamente faço um tratamento com um produto que clareou a minha pele como nenhum outro fez. O Rosa Selvagem vai clarear a sua pele, além de manter ela hidratada. E como aplicar, hein? Primeiro, com a pele bem limpinha, você aplica o produto. Desse jeito, ó. Espalha bem. Segunda diquinha, use pela manhã e antes de dormir. E claro, dica extra, use todos os dias. Porque além de clarear a sua pele, ajuda com policolite, queloide e ainda hidrata muito bem, olha só. Então, olha, não perca tempo e clica aqui no link e garanta o seu, hein? Porque tem cupom de desconto e frete grátis pra todo o Brasil.